Mais uma atividade de melhoria desenvolvendo a aplicação de controle da planta, de nível, em parceria com os alunos, tudo utilizando linguagem ST no HI Estúdio. Aqui está o SLP, aqui já estamos monitorando as variáveis, estou enviando o sinal analógico e estou monitorando a saída analógica dele. Vamos dar uma olhada? Aquele aqueça. Eu tenho umゴelho rural. Aquele aqueça. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL